Fala aí, como está você? Eu vim aqui te passar algumas dicas sobre kendos de exaustão, certo? Então, se liga. A primeira coisa que eu queria te ensinar sobre o kendo de exaustão, e para você que não sabe o que é um kendo de exaustão, é basicamente o kendo que vai dar o último suspiro do participante em questão ali, seja ele vendedor ou comprador. Então, é basicamente quando a gente tem uma marcação SNR, e é obrigatório ter a marcação SNR, eu vejo que muita gente negligencia as marcações, certo? Para você ter uma probabilidade maior de acerto, você precisa ter o kendo de exaustão indo buscar esse alvo. E quando ele chega lá no alvo, é como se ele estivesse dando o último suspiro, certo? É como se ele estivesse colocando todo o dinheiro que ele tem ali para alcançar aquele alvo. Então, como consequência, acaba esses movimentos, essas velas, elas deixam algumas características muito comuns, certo? Então, o primeiro exemplo de um kendo de exaustão é bem simples, certo? Você vai ter uma marcação SNR, aqui, e ela é como se fosse o alvo do mercado. É como se fosse, não, ela é o alvo do mercado. É onde os compradores, no nosso exemplo aqui, eles estão querendo ir buscar. E aí, você vê que o preço vinha aqui de uma tendência de alta, certo? Ele já está vindo aqui de uma tendência de alta, mas eu vou simplificar aqui. Vamos supor que ele está chegando bem aqui, e aí os kendos, eles estavam assim, ó. Estavam assim os kendos, os kendos consistentes, né? Kendos não tão grandes, eles estão seguindo um padrão de tamanho aqui, certo? E de repente, um kendo, ele bem grande, né? Diferente dos tamanhos anteriores, ele alcança lá a nossa marcação SNR. Certo? Este kendo aqui, a gente chama ele de um kendo de exaustão. Isso porque foi o último suspiro que os compradores conseguiram dar aqui. E eles deram esse último suspiro aqui para alcançar a marcação SNR. Então, é muito importante que você tenha uma marcação SNR que vai servir como alvo. E o kendo de exaustão, ele vai dar o último suspiro, indo buscar aquele alvo. Então, ó. O primeiro, a primeira característica, né? Deixo de kendo de exaustão aqui, é que anterior a ele, deve ter outros kendos menores, né? A primeira característica é essa. A segunda característica é que precisa, na verdade, a primeira característica aqui é que você deve ter uma marcação SNR, beleza? Você deve ter uma marcação SNR aqui próxima. A segunda é que você deve ver os kendos consistentes aqui da mesma cor, certo? Então, você vai ver kendos verdes aqui, né? Os kendos, eles seguem um padrão de tamanho. E a terceira característica é que você vai ver aqui um kendo exagerado, né? Um kendo bem grande, bem fora do padrão dos anteriores, né? Então, é um kendo bem grande que ele alcança lá a marcação SNR. Muitas vezes, esse kendo de exaustão, ele vai ter esta movimentação aqui, ó. Uma movimentação lenta, uma movimentação aqui, ele vai abrir aqui, ó, e vai subir assim, ó. E nos últimos segundos, ele vai fazer isso, ó, bum, pular até lá em cima, certo? Então, o kendo, ele vai nascer com pressão e, de repente, vai ter uma exaustão, bum, ele vai bater lá em cima, certo? Ele vai bater lá em cima, muitas vezes estrava e muitas vezes vai fazer isso aqui, ó. Lento, de repente, bum, bate lá, volta e deixa um pavio. Se você estiver verificando a movimentação deste kendo e observando ele ao vivo, você pode considerar esse kendo como um kendo de exaustão, como uma vela de exaustão. Como também, você pode considerar um kendo de exaustão, se você não tiver verificado a movimentação do kendo nos últimos segundos, você pode considerar ele também, se for um kendo grande, diferente, né, fora do padrão dos anteriores, travando na sua marcação SNR, beleza? Esses dois exemplos aí, eles servem aí pra gente dar um put aqui, ó, e junto com os vendedores. Beleza? Aqui é o nosso primeiro exemplo de um kendo de exaustão. O mesmo raciocínio se aplica pra uma tendência de baixa, certo? Imagina a seguinte situação aqui, ó, deixa eu coloco aqui, que a gente teve vendedor, né, vendedores pequenos aqui, marcação SNR lá em cima, e de repente esse kendo aqui, ele nice, vai lá em cima, desce e deixa o paviozão aqui, ó, certo? Ele deixa o paviozão. Fazer até melhor, fazer um pavio maior lá em cima. Comprador aqui, consistente, tamanhos normais, né, eles estão seguindo o padrão de tamanho, nenhum kendo exagerado aqui no meio da tendência, e de repente acontece isso aqui, ó, que é do grande, volta, vai lá em cima, volta, e deixa o pavio, certo? Isso aqui também se configura como um kendo de exaustão. Melhor ainda se você tiver verificado a movimentação do kendo nos últimos segundos. Se for uma movimentação de pressão assim, ó, onde ele abre aqui e pressiona pra cima lentamente, ó, ele sobe, 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 sobe. Quando chega lá, ele perde totalmente a força e desce. Isso aqui é um kendo também de exaustão. Você deve também considerar o pavio e a movimentação do kendo, certo? Por quê? Se a gente for analisar a movimentação desse kendo e a psicologia por trás, você vai perceber que os compradores, deixa eu colocar aqui a cor verde, que os compradores, eles abriram aqui, levaram o preço até lá em cima, e aqui é casa de vendedor, né? Resistência é casa de vendedor, pra você que não sabe. É de onde saem velas vermelhas. E aí, quando chegou lá, os vendedores, eles rejeitaram com muita força pra baixo. Então, o comprador subiu com pressão pra cima e, de repente, o vendedor pressionou pra baixo. Mas, o que eu quero que você perceba aqui é foque no pavio. Você concorda comigo que todo esse pavio aqui é presença compradora? Você concorda comigo que os compradores, eles entraram aqui de baixo e foram até lá em cima? E só aqui neste exato ponto aqui, ó, é que entrou o vendedor? Então, este kendo aqui é um kendo grande, o comprador. É basicamente como se a gente tivesse um kendo grande aqui, ó, verde, ó. Por mais que a gente tenha um pavio aqui. Muitas pessoas só consideram isso aqui, ó. Ah, o corpo é pequeno, não é um kendo de exaustão, né? Tá do tamanho dos anteriores. Mas não, se você perceber, este kendo ele abriu aqui e foi até aqui em cima. Então, isso aqui é um kendo grande. Melhor ainda, se você tiver juntado outros conhecimentos, como a movimentação do kendo, né? A questão do pavio, a questão do alvo, a questão da exaustão, da rejeição dos vendedores. Tudo isso serve para você configurar isso aqui como um kendo também de exaustão, certo? Então, kendo de exaustão, muitas vezes, não vai ser simplesmente aquele kendo grande que chega lá na nossa marcação SNR, trava, deixa um paviozinho e o próximo tende a voltar. Não, muitas vezes é isso aqui também, ó. Porque o comprador entrou aqui, foi lá em cima, né? Deixou, os compradores ficaram lá em cima e vendedor só está entrando aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é um kendo grande, o comprador. Então, como eu falei, melhor ainda, se você tiver verificado a movimentação, a última movimentação deste pavio aqui, certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima. A outra dica que eu queria passar para você sobre velas de exaustão é a seguinte. Você tem aqui, o preço está variando dentro de duas marcações SNR. ele está variando aqui dentro. O preço está variando aqui dentro e significa que ele está aqui, ó. E aí, ele está chegando lá próximo, ele vai chegar lá novamente, nessa região aqui, onde está entrando o vendedor, beleza? E aí, você vai ver, ó. Kendo comprador. Deixa eu até fazer melhor. Deixa eu fazer aqui um pouco mais para baixo. Deixa eu fazer um pouco mais para cá, assim. Para dar mais espaço para a gente ir. E aí, você vê kendos compradores aqui. Os kendos compradores estão aqui, ó. São kendos saudáveis, certo? Quando eu me refiro a kendos saudáveis, são kendos que estão seguindo o mesmo padrão de tamanho, certo? Eles não têm aqueles kendos exagerados ali no meio. São kendos que estão seguindo basicamente ali, de forma consistente, os mesmos tamanhos ali. De repente, você vê aqui, ó. Neste meio, um kendo vermelho. Ou seja, esse kendo vermelho é como se os vendedores aqui estivessem falando, ó. Eu vou entrar no mercado. Eu vou entrar no mercado. Como também o pavio, né? O pavio dos kendos, ó. É basicamente a força contrária falando que está preparada para entrar. Então, ó. Pavio aqui embaixo, né? Pavio aqui embaixo. E rejeições aqui em cima também, ó. Basicamente, é vendedor falando que, ó. Eu vou entrar, eu vou entrar. Então, se a gente sabe que aqui tem vendedor, né? Porque é uma marcação SNR de resistência. A gente já vê vendedores entrando aqui no pavio, ó. Vê vendedores rejeitando aqui também. Então, é basicamente como se os vendedores estivessem falando, ó. Se prepare. Na próxima marcação, foge aí. Quando chegar na minha casa, eu vou entrar. Porque eu já estou avisando aqui, ó. Que eu vou entrar. Certo? E aí, no meio deste movimento aqui, aparece um quendo vendedor. Certo? O vendedor confirma que realmente está tentando ganhar mercado aqui. E aí, em seguida, os compradores, eles tentam ganhar mercado novamente. Certo? Eles tentam ganhar mercado novamente. Só que é um quendo fraquinho. Certo? É um quendo fraco. Que segue os padrões dos tamanhos anteriores. Só que você vê nitidamente que é um quendo fraco. Certo? É um quendo menorzinho que os anteriores. Beleza? E em seguida, vem um quendo bem grande verde. Certo? Esse quendo bem grande verde. Chegando próximo aqui, ó. Da nossa marcação SNR. Este quendo aqui, ele se configura como um quendo de exaustão. É basicamente os compradores falando, ó. Eu coloquei todo o meu dinheiro aqui. Eu coloquei toda a minha força para conseguir alcançar essa região aqui. E aí, você segue tudo que eu falei no quendo de exaustão anterior, né? Ele pode vir aqui, ó. Toca lá. Deixar um pavuzão aqui, ó. Também é um quendo de exaustão. Mas detalhe, o corpo deste quendo aqui ele tem que ser maior do que o corpo do quendo anterior. Certo? Então, é super importante você verificar a movimentação dos quendos, né? Eu vou até trazer um vídeo aqui falando sobre movimentações de preço, certo? Das velas. As movimentações das velas que é muito importante também você dominar isso. E aí, vamos supor que, ó. Os compradores estão impulsionando para cima aqui e de repente eles fazem isso, ó. Bum! Eles dão uma... Eles dão uma impulsão para cima e travam. Se eles travaram aqui esse quendo é maior que o anterior e você está vendo que os compradores estão indo de forma consistente o vendedor já provou que estava entrando aqui no mercado esse quendo aqui se configura como um quendo de exaustão. geralmente esse exemplo aqui ele aparece em mercado lateral, né? Mercado lateral é quando ele está nessa movimentação a movimentação AV, né? O que é uma movimentação AV? Essa movimentação aqui, ó. Se você verificar aqui é um A aqui é um V aqui é um A aqui é um V O que é que você acha que a probabilidade maior de acontecer aqui? É formar um A é eles virem fechar e virem buscar o alvo aqui embaixo certo? Eles virem fechar aqui, ó. porque eles estão trabalhando aqui dentro certo? E quando chega aqui com a probabilidade maior se não romper isso aqui é fazer um V é ir lá em cima e ficar nessa brincadeira até aparecer alguém com bastante força e o romper para um dos lados, né? Pode ser para cima o comprador romper para cima ou o vendedor romper para baixo então geralmente esse quendo de exaustão aqui, ó neste exemplo aqui ele aparece nesse tipo de mercado, né? Quando o mercado está preso dentro de duas marcações SNRs assim, ó beleza? Uma coisa que você deve se atentar é com relação às marcações SNR eu diria que é o principal quando você está utilizando aí os quendos de exaustão porque o quendo de exaustão é basicamente como se aquele participante ali estivesse falando o seguinte olha é tudo que eu tenho eu vou me doar eu vou dar tudo que eu tenho para alcançar aquele alvo ali certo? então perceba que o alvo é muito importante porque eu estou frisando muito nisso porque eu vejo pessoas aí que utilizam os quendos de exaustão simplesmente no vento, né? não tem nada não tem marcação não tem nada e a galera vai lá e utiliza e muitas vezes dá certo mas se você pegar dados dessas dessas pessoas, né? durante um bom tempo um longo período, né? de 15 a 30 dias você vai ver que elas tomaram mais lojas do que o INS utilizando esse tipo de de contexto aí então muitas pessoas utilizam um quendos de exaustão assim, ó o preço elas simplesmente utilizam a dica, né? que passam para ela com relação aos quendos anteriores e o quendos de exaustão então, ah quendos pequenos quendos pequenos e de repente um quendos grande ah, é um quendos de exaustão o próximo vai voltar aí a galera vai lá e dá um put aqui, ó tá errado o com relação as com relação as dicas de quendos de exaustão não tá errado realmente quendos pequenos quendos grande é um quendos de exaustão só que tudo depende de contexto eu gosto muito de falar sobre isso tudo depende de contexto a galera aprende ah, padrão tal gatilho tal movimento tal mas tudo depende de contexto anota isso na sua cabecinha tudo depende de contexto né? padrões eles não servem de nada nada disso serve de nada fora de contexto né? então se você tá aplicando as coisas fora de contexto você não vai ter bons resultados né? os gatilhos as movimentações os exemplos tudo isso eles devem ser aplicados dentro do contexto dentro da lógica do mercado então por exemplo isso aqui é um quendos de exaustão sim, é um quendos de exaustão pode voltar vendedor aqui? pode sim voltar vendedor só que você quando olha pra esse quendos de exaustão você começa a procurar marcações SNR e vê que o alvo ainda está aqui ó ou seja ainda tem um espaço aqui ó pra entrar comprador certo? então muitas vezes esse quendos de exaustão vai acontecer o que? vai descer vendedor realmente vai descer vendedor aqui ó só que dentro de 50% desse quendos aqui vai subir comprador então o quendos ele vai deixar um pavio lá embaixo vai deixar um pavio aqui embaixo vai ficar vermelho aqui o quendos vai subir vai lá em cima toca e desce certo? toca e desce vai formar o famoso spin top muitas vezes vai acontecer isso certo? porque esse quendos de exaustão precisa ele precisa parar em uma marcação SNR pra se configurar como o último suspiro daquele participante ali e aí como está parando em casa da força contrária né? como ele vai estar parando aqui ó na casa da força contrária fica muito mais fácil de entrar vendedor aqui certo? porque aí segue todas aquelas aquelas características que eu falei pra você então ó se liga quendos fracos marcação marcação SNR quendos fracos quendos desaustão parando aqui na nossa marcação SNR travando né? e aí ó fica muito mais fácil pra entrar vendedor melhor ainda eu vou te dar outro insight aqui pra você pra você se ligar como tudo depende de lógica né? se liga melhor ainda se passa uma LTB aqui ó a linha tendência de baixa aqui ó certo? melhor ainda se passa aqui assim ó deixa eu colocar a linha certinha aqui melhor ainda se passa a linha de LTB aqui que não deixa de ser uma resistência né? tanto essa linha horizontal quanto essa linha na diagonal é uma resistência né? por exemplo isso aqui é um suporte mas isso aqui também é um suporte quando o preço ele tá tocando aqui ó não deixa de ser um suporte só que tá na diagonal isso aqui ó é uma resistência mas isso aqui também é uma resistência só que tá na diagonal certo? então se você tem ó uma LTB uma linha tendência de baixa passando aqui e você tem uma resistência na horizontal aqui e você vê o Kenders estão parando lá nesse tipo de contexto você pode dar uma entrada de put aqui sem medo com tranquilidade certo? porque você tá utilizando você tá operando dentro do contexto do mercado dentro da lógica do mercado e não simplesmente aqui tem vou te dar um exemplo aqui a galera fala Spinitop no meio de tendência continua aqui ó ensinário isso a ela aqui andou aqui e aí beleza Spinitop no meio de tendência continua beleza realmente continua mas aí a galera simplesmente utiliza no meio da tendência continua não verifica se a tendência tá de alta se a micro tá de baixa se tem alguma coisa travando aqui ó se tem alguma coisa travando aqui né porque se tiver alguma coisa travando aqui o preço não vai continuar ele tá travando então se tem uma barreira impedindo do preço continuar ele vai continuar pra onde? não tem pra onde continuar entendeu? então tudo isso você deve utilizar dentro do contexto sempre é muito muito mais importante do que gatilho do que isso do que aquilo é o contexto do mercado é você pegar esse conhecimento e aplicar dentro do contexto certo dentro da lógica certa do mercado é isso que vai te dar resultado a longo prazo e é por isso que muitas pessoas não tem resultado com a psicologia dos tendos porque pega aquele conhecimento pega aquele conceito e aplica no contexto errado certo? e é isso que eu tento passar pra vocês e pros meus alunos né pega a coisa e aplica dentro do contexto certo e eu ensino essas pessoas a aplicar dentro do contexto certo igual eu ensinei aqui com relação ao tendo de exaustão certo então a aula de hoje foi essa eu espero que tenha ficado claro essas dicas que eu passei hoje sobre o 500 exaustão se você gostou desse vídeo clica aqui no botão de gostei deixa seu feedback aqui nos comentários porque isso motiva muito a eu estar produzindo mais conteúdo certo? sabe quando eu entro vejo vocês comentando aí ah vídeo legal ficou massa e tal vocês dão o seu gostei isso motiva a gente que produz conteúdo aqui pro youtube beleza? então ah outra coisa segue a gente aqui no instagram certo? arroba vencetrader ponto ig beleza? qualquer dúvida pode entrar em contato lá comigo pelo direct tamo junto é nóis e falou tipo que não contribute me um